Nego tempo passa e eu me sinto fraco, me sinto um pouco só Tem nada a ver com droga pois joguei ao aço Não se ouvindo as vezes melhor Nego tempo passa e eu me sinto fraco Não se sinto um pouco só Tem nada a ver com droga pois joguei ao aço E acelera e foge da cena É dia de drama, tô com a minha gata no vestido que é fogo em Roma Tenho o dom de estragar tudo que eu tenho e sigo nessa Merda de desempenho que direto me regressa É o talento da confiança em excesso, mano Nego querendo derrubar, eu contando meus planos Acelera e bulos radar Há vários anos atrás já era tarde pra eu voltar E o jogo virou e tudo mudou Vocês terão que sustentar o monstro que criou E eu terei que derrubar quem me subestimou, mano Ok na bolinha de meio é os planos Quem tem medo de perder não arrisca no game Passarinho que come pedra sabe o que tem O voo dos moleque é baixo, meu chegado Tropa do Unlock ao clã, terror dos MC frustrado Nego o tempo passa e eu me sinto fraco Nego o tempo passa e eu me sinto fraco Low bass no rap achei o meu lugar Filha da se to aqui foi porque eu mereci chegar Decidi subir quando desci tão fundo e toque o lodo Eu só venci porque eu saí da zona de conforto Croque no crânio, ressaque ao pânico Rasta prata na BR, os bunda frouxo em pânico De cantoneiro eu só registro as degola E presente de malandrão é Falar de nós é fácil entrar no faces é Mas trampa igual nós cês também não quer Rap e os MC que só enrola Chapa, ou cê fuma ou cê passa bola Diga o tempo passa e eu me sinto fraco DJ Topai MC que pouco sonha Não tem nada a ver com droga pois coelho é o azul Calcinha ruim duas vezes melhor Diga o tempo passa e eu me sinto fraco O tempo passa e eu O tempo passa e eu Não tem nada a ver com droga pois coelho é o azul Calcinha ruim duas vezes melhor Vamos tudo, é falso, logo nós se iludir Amor, meu voo, parte, eu vou pra Hollywood Nunca fui bom pra horror, agora ela que lotir Como souvenir, deixei meu teclado midi Meu time é o B, classe A, fim do corredor Correndo pra ser notado pelo pro Eu só queria jogar, ser um aluno exemplar Mas vou te falar que ser fundão também não deu caô Tudo é tão cruel, visto do ponto que nós parti Hoje eu fiz um rap igual aqueles que não existem Crianças são artistas, eu sou arteiro, eu faço arte Não venda lá pro porco, russo ou mano Fuck you, baby please, fuck you Eu não te devo nada, tu que desprezou, I love you Os flash tem poder de cegar quem tá lá em cima Eu tenho sorte, vejo tudo sem usar retina Alguém se tocando no AP de cima Aqui embaixo tem Colômbia e na fita lina Falsidade é mato, quanto mais perto contamina Então não faço parte das reuniões natalinas Quando o D-Froi me ligou, chovia forte temporal Dólar alto, eu transferi dois mil real Nunca foi caô, cê quis amor, não quis aval Eu disse que era brisa maldita, era vendaval Toda sexta-feira ainda tem frevo lá na full Cerveja pro Gil e gin com lima pra Nalu Eu sou sensei, sensei que era importante ter facu Mas não curti os boy me olhar como se eu fosse o tabu Eu me tornei quem menos deveria ser Uma autobiografia se eu passasse pro papel Alguém que faz de tudo e mais um pouco pra vencer Mas no final das contas enjoa brincar com o troféu Caralho Deixa o beat rolar Eu acho que tá, calma aí Ok Ok Joga esse head no pai que hoje eu tô tipo Mandela Hoje eu tô tipo casinha, causando euforia nela Joga esse head no pai tio, hoje eu tô tipo Mandela Hoje eu tô tipo casinha Por mais que me peca de longe, uma cota longe da favela Volto tipo tiro de glock, quando alguém precisa eu tô nela Meu único vício é o tempo bom, a porra do can que não é o vilão O oculto tentando deixar de lado, que a vida do meu pai eu peguei a visão Tu nunca se importou o caminhador, mais que a whisky que eu viro Grave que preenche o vazio, tipo a jovem na vila Belmiro Sozinha é pior, mas prefiro, fumando aquele V de Hulk Deixando a tristeza de lado, eu vi brincar da som do duque Bateu no meu copo de drink, manchou meu casaco da puma Olha como brilha meu drip, não entendi porra nenhuma Não entendeu? Não vai entender? Atrás desse vidro caro, para a brisa fosse que eu fume Sei de coro o que eles falam, se eu destravo chove chumbo Se eu te ligo é gin de fato, eu sei que sumo toda vez Cheiro em Akoma meu carro, eu cheiro em casa após as três Joga na ideia da gangue, collab entre Alasca e Fu Acumulando troféus, nunca envolvido em Shabu Favelado de Mercedes Te invadindo pelas redes, vai me ver no seu iPad Enrola aí, chama o Charmander Inimigos igual Pet, só fazer o que nós falem Deixa o vivo teu squad Alto nível, alto level, não te vejo nem na borda Na piscina tem dinheiro, copo de isopor transborda O transporte chega cedo, quem tem medo não se joga Tem pra deixar farol baixo, tem pra deixar a cara torta Joga esse head no bike, hoje eu tô tipo Mandela Hoje eu tô tipo casinha, causando euforia nela Joga esse head no bike, hoje eu tô tipo Mandela Hoje eu tô tipo casinha, causando euforia nela Como combinado, tudo pronto pra descer Duas estações, eu já ia ver você Mas como eu podia saber naquele dia Não tinha como adivinhar que os homens iam bater na minha porta Me dando vai vagabundo a corda A casa caiu, você cavou a sua cova Tudo entregado por alguém de sua horda Amigos aos milhares, só um inimigo importa Tudo por causa de uma planta Que não me faz mal, não me desanda Vem pra minha alma Mantém alto que anime minha calma Tinha um único hat Um walk que eu ouvia cassete CDs como os de Freud e de Philip Hatch Camisa com estampa, nosso modelo é verde O estado mexe as marionetes De praia em praia, de sep em sep Trocávamos olhares entre as bandas de rec Num pico longínquo, saudades que eu sinto Eu era novo, eu só tinha música como vínculo De carro na areia, de moto no escuro Cacho na beira do fim do mundo Cê era sereia e nadava pro fundo E sem medo de me afogar eu ia mais pro seu mundo Tudo por causa de uma planta Que não me faz mal, não me desanda Só me deixa zen, vem pra minha alma Mantém alto que anime minha calma Tudo por causa de uma planta Que não me faz mal, nem me desanda Só me deixa zen, vem pra minha alma Mantém alto que anime minha calma Tô pousadão na tua, a boca diz como é que faz Pra bagunçar esse batom aí Pousadão na tua Pousadão, pensa Nós desenvolve, se envolver, é tarde pra parar Eu tô na pista só esperando o aviãozão pousar Com um copo de drink, olha a ironia Ela me diz vem cá, mas será que eu deveria Ter sim no tonozelo, ave maria E eu só penso a ver uma coisa, chef Ave maria Tu saiu da onde gata, ninguém sairia Dalsa até quer peça, mas ela é Minha mãe quer ser sua sogra Se achar que rolaria no fim de semana Eu conhecendo tua tia Se eu te falasse do meu passado Se assustaria Mas se for brigar, tu manda áudio Que a tua voz vicia Tô pousadão na tua, a boca diz como é que faz? DJ Cocai nas picapes Bozadão na tua, a boca diz como é que faz? Escapa do size, mas faz Bozadão na tua, a boca diz como é que faz? Testão de aniversário em que é pijó aqui Tu me obrigando a dar bloco aqui Investi alto no sonho, investi alto Eu plantei há 12 anos, agora o pezinho tá alto Quero te pôr na sombra do prédio mais alto Minha árvore dos sonhos precisa de um salto alto Cê aceita ser a mãe dos meus bambinos Uma menina e um menino, nós vamos fazer diferente, tá? Se antes a gente venderia uns... Hoje é moiado, vamos vender Compro uma scooter, te busco na faculdade Vamos comprar as brusinhas lá no centro da cidade Pô, é serinha de verdade, o que der de errado ajeita Pá, tudo tem jeito, então fala, se aceita? Tô posadão na tua boca, diz como é que faz DJ Comprói Tô posadão na tua boca, diz como é que faz Tô posadão na tua boca, diz como é que faz Tô posadão na tua boca, diz como é que faz Tô posadão na tua Tô posadão na tua Seja Hollywood De Paris a Milão em uma ponte aérea Seu toque em mim foi além da matéria Segredos podem arruinar impérios De 91 pro novo milênio eu tô falando sério Ouvi dizer que um velho ainda habita um corpo novo Os olhos me rodeiam, querem meu final de novo Ainda assim eu venceria a prova Com as armas do homem lá da capa dócea Sou seu maior detalhe, o teu maior lamento Sou códigos binários, gravado em pensamento Vim de Netuno, me conta pra que tanto zero Sente-se, me disse fofoquinho E ela gostava de jazz, vibe internacional Na cozinha era dez, na cama muito mais Lampada para os pés E ela gostava de jazz, vibe internacional Na cozinha era dez, na cama muito mais Lampada para os pés, produtos naturais E ela gostava de jazz, vibe internacional Foi golpe baixo, tu fala no ouvido Quando me olhou, quando me olhou Quando me olhou, enxergo através como vidro E eu fiquei perdido, quando bater as ideias Prepara, respira, que lá vem a pideira Assumo o risco de não ser normal Num cedão preto, o vento sul bateu na camisa floral Céuzão azul no canto ali da vermelha central Cê já sorriu e eu nem mostrei meu De jeito mal, mas pra pregar o bem Passa a visão, me dê as notas de cem Pedi um remédio pra aliviar a rotina Conheço um cara, vende bem Mas pra quem entrega é uma mina Que tá aí pra casa, lá tem água, tô com sede Espreguiçar, passar uma cota na rede Fazer mercúrio, se alinhar com peixes Passar umas horas, como meu papelzinho de parede Não liga pras cadela, eu não falo latim Os cara me odeia, mas são meus patins Pode partir, se tu jurar, voltar pra mim Pro meus pano baratinho, perfumando um baratinho Se me beijar, agora sabe pra onde a gente vai Grandes garotas sempre estão atrás de algo mal Sou tempestade, arremessando barca o cais Pedi pra não pedir, baby, please don't cry Se me beijar, agora sabe pra onde a gente vai Grandes garotas sempre estão atrás de algo mal Sou tempestade, arremessando barca o cais Pedi pra não pedir, baby, please don't cry Pode pôr a cara, só não deve ser normal Amassa esses caras igual mangá verde com sal Tem que ser louco pra querer viver igual Se a fase já é ruim, espera o chefão do final E quando eu pisco, rabisco no lampejo Invejosos me perseguem, feito de é atrás de queijo Eu te devoro gata sempre que eu te vejo Adoro a cara que cê faz quando acabar de me dar um beijo Te tromba essa tarde, aí foi pura sorte Eu planejo essa manhã e lá pra zona norte Vou acender teu chakra como holofote Vou te chamar no zap, só pegar um wi-fi mais forte Como é que pode assim você mó pedação Chegar a fazer o que quer sem pedir permissão Colou os pedacinho quebrado do meu coração Tava abandonado e tu meteu de ocupação Se me beijar agora sabe pra onde a gente vai Grandes garotas sempre estão atrás Sou tempestade arremessando barca ao cais Previne pra não pedir Pra todas as mulheres que estiver tendo um dia ruim É o gelo do sangue e o beijo da noiva mais fria Ela chegou calada e saiu como se eu falasse Ela não ouvia A casa tá cheia, batom tá borrado, a pele tá fria A casa tá cheia e por outro lado ela tá sentindo vazia Eu tô no volante, o único lugar em que dou a direção Parei no semáforo, ela tá do meu lado e parece que não Quando essa porra abrir nós vai partir sem direção Ela tá me pedindo vem junto, só que não faz questão Nunca vi essa face estampada, hoje era pra ser outra parada A ironia da pita é que a gente tá indo sentir da balada O tanque do rouco até a boca, a cabeça virando uma zona O silêncio pesando no rondo, a chuva que cai tá indo de carona A avenida da praia vazia, é o gosto de treta na boca A melhor lembrança era o jean, tava curta, ainda assim era a fita mais louca Fevereiro, assinei o mundo em meu nome Unhas negras, sorriso de prata, com a pele dourada e o olho é de cobre, chefe Tá faltando lembrar alguma coisa, o seu toque é o meu produtor Amanhã tá reunião às dez, vou fazer social com o patrocinador Sei lá, até posso chegar, só que agora já era, eu entrei no canal E se a noite acabar como tá, na moral, amanhã eu não vou tá legal E eu só respirei antes de puxar assunto Não era um dia bom pra ela, chefe E eu nem sei por onde começar o assunto Tudo tá tão puxado pra ela, chefe E eu só respirei antes de puxar assunto Não era um dia bom pra ela, chefe E eu nem sei por onde começar o assunto Tudo tá tão puxado pra ela, chefe Nói foi no giro no Peugeot 205 Tava eu mais outro bico, melhor no identificar Cuidado pro cone, não fura a bermada clone Tu liga pra outra bone só pra ver se vai truvar Mas daqui pra lá tem dura pra atrasar o peão na foto Bateu no radinho, João Can tá parando moto Na miúda nói passou sem tá nem no foco Tem bala na agulha, tem bala no copo Que eles posaram foi na sombra da gilete Dela com a raba pra cima na minhonete O fluxo trava o jet Na roda não cola pé de break No copão tem gelo e jack O paredão montado nas caminhonete Deixa eu ver uns combão de long neck Ainda quinta-feira Tô tirando o giro Onde nem a gata Tô tirando o giro E ela legaliza Onde nem a NASA localiza Tô tirando o giro E ela legaliza Onde nem a naga localiza Aquele abraço pro irmãozinho terra plana Tipo acampamento geral vem pra minha cabana Fogo na bagana Cuidado no esplanar Que eu tô perdido deve fazer uma semana 660 ou bandit ela que é crédito Não uso pessoas gato eu devo ser alérgico Brotei de sombreiro pra pegar o mato no México A adrenalina ainda é o melhor alicerce de cor Salvozão na tala Espelha dona lupa Ju que trouxe o ultimo bagano e o maior império Sem baixar a cabeça pra nenhum filhada Se testa o relacionamento fica sério Tô tirando o giro E ela legaliza Onde nem a NASA localiza Tô tirando o giro Onde nem a NASA localiza Tô tirando o giro E ela localiza Onde nem a NASA legaliza Tô tirando o giro E ela legaliza Onde nem a NASA localiza Diretamente do trema Eu tava na porta, chefe Aguardando, dando os tragos No fim da tora, chefe Chegou duas mina, chefe Perdi o lugar na fila, chefe Eu tava de carro Ofereci lugar no carro, chefe Mudaram o papo Marretaram outros moleque Eu tava com as gramas assim, porém pisando na grama em fim Pino e vem dizer que o fino é que faz mal O que faz mal é se envolver com puto E misturar whisky com gin Vai pagar uma pá Tem o dono da balada me cumprimentar Carai, meteram a lombra Vibe das mina era punk Água dela era azul e cheirava de zinfe Tá maluco nessa, escuta o som Mais louco da praça Eu me senti um taliban no meio das bomba de Gaza Certo é tanta gente, eu vou aí pegar um ar E aí bandido, onde é que eu posso fumar? Aquela porta à esquerda dá no terraço Se pá, pô Mas antes vou passar no bar Carai, de onde vem esse cheiro de rastro? Tipo uma loira queimada, o Batuba Beach Pensei, caralho, essa é da elite Vários anabolizantes ainda vim botando os que tem Me diga de onde vem que eu te digo Seja bem-vindo a SP, chefe É tanta gente alterada, que que eu tô fazendo aqui? Vi duas gatas se pegando e fiquei como? Me diga de onde vem que eu te digo Seja bem-vindo a SP, chefe É tanta gente alterada, que que eu tô fazendo aqui? Vi duas gatas se pegando e fiquei como? Bem a pampa ali, ainda há pouco vi uns carapaço ali Tava me encarando como se me conhecesse, fi Entrei em choque, sei imagino o Ibope Me emocionei que até sorri, não muito longe Um cara fuma e uma mina lambe O RG, depois de mandar o Tang Pediram sem perder a tia Eu disse, prenderam as tia gringo Deve ter algo, cai em ter ditação dos bingo De onde vem tanta droga se a fronteira é tão longe? Capa nóis, tem uns bang bem maneiro O cheiro de cigarro da minha roupa vem de onde? DJ Kokai tava jogado no banheiro Carai, vi um xará comentando o ox Eu pensei, porra, só conheço a Pepsi Bem vilão, fiquei depois do bang bem-estar Me senti num original gangsta Me emocionei, deixei estar E a tora onde está? Lembrei do ND na hora do bang queimar Eu tava bem suave, pertinho da hora de voltar Até que um louco veio me achacar Dá o cinto é bolado, só que eu também rimo Eu sou seu fã há vários anos Eu te escuto desde menino Minha mina e seu som ela fica ouvindo Legal, emocionante, a história imprima Só que aí, pra fugir, dá braba ao mais psicopata que eu já vi Na pista tá free, na iPod TV Eu vivi pra ver Esse louco se iludir Ter que aplicar o Pinot e nasci Viu fumando flower no cinto da Alph Lauren a doze na Towner, Gilma, Zig Zower na CC Estilinga, Tiger, Boca Marque igual uma Lager Divide a grana do poço e devolve a máquina limpa pro site Já vi no power, na estúcha depois da tower Na esquerda tem um barraco, se pá eu morri ali Renasci no descaso, protegido pelo acaso Fui de duplo natureza, mas foda porque eu venci Levante véi no polo, procura onde eu moro Quem deve? Pra quem eu devo? Quem deve pra mim? Divide a grana em bloco Minha partição não voltou Deixa a cunhada bem Meu mãe novo, VIP Spin disfarçada, pede apoio pro Meriva Sem o papo do dono, a boca é um barco ou a deriva Quem prefere não é quem precisa Dar o sim, sim O best da sua lista Fumando flower no cinto da Alph Lauren a doze na Towner, Gilma, Zig Zower na CC Estilinga, Tiger, Boca Marque igual uma Lager Divide a grana do posto Passa no kiff, acelera, pão som do tifle Depois nós toca pra Riviera Eu fuma no riffler tipo os líder Coringa de cofre, aos de vitrine Isso filme de titânio Quinze furos no feline Rap só na Avila Prensadinha e pilula Preto pra não destoar Nós nem leva celular Os mais brabo vem de lá Morre antes de chegar E todo dia eu lembro do incêndio em Caraguá Depois da bomba relógio só ficou escombros No primeiro marlote eu tinha merda até os ombros Hoje eu não sinto sono Tem a plata e tem o plomo E em tom de ameaça O rei tá de volta ao trono Tropa do Unlock A sauna no Clio Vilão tem um espaço vazio Atrás do logo bordado do Brasil Bastou um assovil Parece que ninguém percebeu Mas lá do breão desviado me viu Calma, molecote O cheiro da verde atrai os copy Pro forro de porta da Maroc A diferença entre nós do fim é só o Ibope Nós indo é mesma fita, cada um no seu pinote Não deixa os gambé registra a baca Os rap é o memo, só muda o modelo e a placa Agora é um brava prata Teus manobro e topa De quem quer? Mas a qualquer hora rende pra nada Tem ideia e promo Não subir só somo Quem é muito pra frente eu vou deixar pra trás falando Provar o que pra quem? Nós não quer nem precisamos Tropa do Unlock Late que nós tá passando Tropa do Unlock Late que nós tá passando DJ Cocai nas picapes Tropa do Unlock Late que nós tá passando Ó Castelo A loira na Audi Passou, ficou pagando pro bonde Algo de errado Não naqueles trash Rendeu pro amigo Que é ligeiro Se ligou no perigo Pediu os puxos do prank Quem tem o contato do pack Que money? Estranha safadeza do nome Jogou pra nós que tava em outro debate Depois que eu me liguei que era cana Nós não devem, não temem No final só tinha cara de chave Querem te privar de resistir Condicionar Como deve ou não se vestir Cê pode reparar Se nós parar eles vão sorrir Eu posso jogar corda Não te obriga a subir, filha da puta Não blefe, não minta De cabeça quente ou sem mó fita Toda atitude gera outra reflita Mana, mana é esporte Mas aqui não tem quem brincar O menor do outro lado Pode ter um ferro na cinta Aí já é Trapa do On Lock Late que nós tá passando Trapa do On Lock Late que nós tá passando Tanta coisa mudou de lá pra cá Tanta coisa Vai tremer facinho quando vê Tô magrinho, signa, doblou de CG Corte quadradinho, igual calão pro cê ver Esses dias me ligou Falou que a mão tem nada a ver Contra nós quente, o terror nenhum Não existe monstrão, conto esparabelo um Contra nós quente, o volta nenhum Não existe monstrão, tipo meu pai num voyajão azul com troco Grandão Leblon, quem tá mais alto toma menos toco Mais de oitão, social, cintão de couro Camisa de botão, dois aberto e mostro os ouro Nós que nunca teve predicado Mas não faltou quem quis ver nós prejudicado Hoje com o coração modificado E se passou solidificado De quê? De sozinho ter ficado Sombra no vidro Tra bola da vez Tarde demais pra nós bolar o tu plano Passando pelo corredor polonês Vendo os amigos se afogar nesse pântano A sombra no vidro A bola da vez, ladrão Pra nós bolar o tu plano agora Não vai dar, mano Assim Tem sangue no jaco do meu peixe Eu tô olhando a luz da rua através de um feixe A vizinha que me viu sair de bike Volta de caranga Se atacou, ligou pro Dek Filha do... Estrava, mano, ó Corró não compensa Se importa com o que lucra Não com o que eles pensam Ataca os maió Mesmo o que não vença Que os bons ainda andarão na sua presença Papo de milhão Agora é só ideia quente O acesso é remoto pelo note do gerente Gordinão Ex-magrela, então bati de frente Que a fuga é numa doblou Ouvindo os funk consciente Vai tremer facinho quando vê o que? Dorma green Segui na doblou de CG Quarte quadradinho igual Calampo Cê vê, esses dias me ligou Falou que amor tem nada a ver Contra nós quente Terror nenhum Não existe monstrão Conto disparado é lun Contra nós gentil Volta nenhum Não existe monstrão Só o Gil Tchau 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 Tchau